Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Show! Bom dia, galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, né? Se cuidando, aí prontos aí para mais uma aula de educação física. Ainda nesse formato remoto aqui, né? Eu da minha casa, vocês aí da casa de vocês. Mas, em breve, estaremos juntos novamente para quebrar aquele silêncio lá da nossa quadra, né? Pois bem, para começarmos então, já que início de manhã ainda está aquela preguiça, não é? Bora nos mexer um pouquinho, tá? Então é o seguinte, agora todo mundo vai levantar um pouco. Levanta. Isso, ok. Agora senta de novo. Isso, levanta. Levanta de novo. Muito bem. Sentou. Ok, mais uma vez. Vamos lá. Levanta. Senta. Outra. Levanta. Sentou. Muito bem agora. E abre os braços, dá aquela espreguiçada. E vai lá em cima também. E para um lado. Opa! Eita. Para o outro agora. Muito bom. Agora sentado mesmo. Nós vamos tentar tocar lá no chão, ok? Então desceu. Segura. Voltou aqui, ó. E vai lá atrás. Cuidado para a cadeira não virar. Vai na frente de novo. Opa! Voltamos. Isso. Gira os ombros para trás. Para a frente. Muito bom. Gira o pescoço, ó. Aquele nosso momento creme crack. Que vai estralando tudo. Show de bola. Beleza. Até a nossa última aula, nós estávamos falando sobre um tipo de esporte. Vocês se recordam qual era? Acredito que sim, né? Todos aí estavam pesquisando, postando aí os vídeos no qual eu havia solicitado, né? Treinando em casa. Nós falávamos então do esporte de campo e taco. Tivemos aí três aulinhas muito interessantes. Aonde conhecemos aí, dando um aprofundamento, né? Opa! Enganchou aqui o negócio. Dando um aprofundamento dentro de três esportes lá. Falamos do beisebol, falamos do críquete, falamos também, desculpa, do hockey na grama. Claro que tem outros esportes com essa temática. Isso aí eu deixo para que vocês também possam alongar aí o conhecimento, né? Procurar um pouco mais de vocês e aí descobrir quais são essas outras modalidades. Hoje nós vamos dar sequência nessa nossa temática e vamos falar aí... Vamos falar também agora de uma outra vertente. Vamos falar aí dos esportes de rede e parede. Na nossa primeira aula, onde nós fizemos uma pequena revisão e logo em seguida eu apresentei para vocês esses dois tipos de esportes, né? Falamos lá do campo e taco e logo em seguida eu falei um pouco mais, vamos dizer assim, abrangente, né? Sobre o rede e parede também. Então só para recapitular, esportes de rede condivisória ou parede de rebote são modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou o objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Essa maneira de atravessar a bola ou o objeto deve dificultar a interceptação da defesa do adversário e fazer com que a bola ou o objeto toque o chão para que o ponto possa e seja computado, ok? Estou aqui bem brando, né? Relatando só para a gente relembrar um pouco do que nós já falamos algumas aulas atrás e, desculpa, vamos aprofundar então começando a falar um pouco sobre alguns dos esportes, né? Aqui tem o vôlei, o tênis, o tênis de mesa, né? Esse é o squash, além de outros, o badminton, tem o racquetbol e por aí vai, tá bom? Aqui são só três exemplos aí para que vocês possam conhecer aí, relembrar, né? Do que nós já conversamos há algumas aulas atrás. Tranquilo? Vamos lá então? E nós vamos começar a falar sobre o vôleibol. Esporte esse que nós já vivenciamos em algumas aulas. Vocês já têm um certo conhecimento, né? Sobre esse esporte, podem estar assistindo aí, já assistiram, né? Vários jogos pela televisão que sempre aparecem. E vamos aprofundar um pouquinho nele hoje, para que vocês possam conhecer um pouco mais também, ok? Então, ó, ele foi criado em 1895 pelo americano William G. Morgan. Vocês podem observar que a grande maioria dos esportes, eles acabam nascendo ali pelo... Aqui pelo norte da América, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente. E o William G. Morgan aí, vocês... Em breve, né? Em novos esportes que veremos, vão ver que o nome dele aparece bastante também dentro da criação aí de alguns outros esportes. Academia ACM, né? Na cidade de Holyoke, em Massachusetts. Que é a Academia Cristã de Moços. Naquela época, as escolas eram apenas para meninos. As meninas, como nós já conversamos em algumas aulas, né? As meninas, naquele momento, ficavam mais em casa, auxiliando ali os pais e coisa e tal. Depois, elas também passaram a frequentar as escolas e tudo mais, tá? O primeiro nome do vôlei foi Mintonete. Não me pergunte de onde surgiu esse nome, que é um nome bem diferente, né? De Mintonete para vôleibol. O negócio vai mudando ali um pouquinho, né? As primeiras regras, elas surgem aí um ano depois. Jay Whipson Cameron, um outro professor, viu ali e começou a rabiscar algumas regras. Porque o jogo não poderia ser assim um negócio sem regras, né? Tinha que ter, ah, como é que vai ser essa pontuação? Como é que vai ser aqui? Como é que vai ser a colar, não sei o que. Vamos jogar onde, coisa e tal. Então, eles começaram a escrever, né? Publicar algumas regras sobre isso, né? Então, depois de todo esse processo, né? Em 1900, o vôlei começa a ser levado, né? Difundido ali para outros países. Chega no Canadá, que é logo ali pertinho dos Estados Unidos. Onde, posteriormente, ele vem sendo desenvolvido em outros países. Na China, Filipinas, México. No Japão. Entre outros países da Europa, asiáticos, africanos. E aqui, né? Na nossa região aqui, sul-americana. Brasil, Argentina, Cuba e por aí vai. Tá bom? América do Sul, a partir de 1970, no Peru... Desculpa, em 1970 não, em 1910. Olha aí. Um pequeno errozinho aqui. Em 1910, chega lá no Peru. E aí, começa... Tá? Todo... Esse procedimento... Acho que caiu aqui. Só um instantinho. Opa, voltou. Muito bem. Então, em 20 de abril de 1947, foi criada a Federação Internacional de Vôleibol. Lá em Paris, terra da Torre Eiffel. Tendo aí... Oi. A tua câmera não está mais para ti, tá? Não está para mim? Isso. Virou para o lado, eu acredito. Show. Estão me vendo agora, normal ou não? Não, ainda não. É como se ela tivesse, tipo, colocado para uma câmera traseira, algo nesse sentido. Ela está para uma parede branca. Agora, melhor. Está toda branca agora e o teu slide saiu, tá? É, o slide eu tirei. Agora ficou tudo cinza aqui na nossa tela. Pronto, agora a gente está ativendo. Muito bom. Só um probleminha aqui. Vamos lá. O slide está ok? Está sim, está sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguindo, então, como eu tinha dito, né? Em 20 de abril de 1947, foi criada a Federação Internacional, lá em Paris, na França, tendo aí Paul Libu, né? O primeiro francês, como presidente. Como países fundadores. A França, Brasil, Holanda, Hungria, Itália, Egito, Estados Unidos e alguns outros também, né? Esses mais populares. E aí já entraram outros nesse meio. O primeiro campeonato mundial foi disputada em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949. Tendo aí, como vencedor, a Rússia. Sua primeira disputa foi na Olimpíada de Tóquio, em 64, com a presença de 10 países no masculino. Ainda não tinha feminino, e logo em seguida, ele já começa também a entrar com o feminino. A Rússia campeã e o Japão, na sequência, aí vem com... Vem sendo também aí no feminino. Ok? Algumas regrinhas básicas do vôlei, né? Então, ele é formado por duas equipes, com seis jogadores em cada. No total, são 12 jogadores. Existem ainda mais seis jogadores ali de reserva, que podem estar entrando durante a partida. Aí... Ela vai acontecendo, você pode ir fazendo aí algumas modificações em cada um dos períodos. Uma partida, ela é constituída, ela é formada, né? De cinco sets. Esses sets, eles são os períodos, vamos dizer assim. Não tem um tempo pré-determinado para cada sete, mas tem um limite máximo aí, né? Tem um sete, ele tem 25 pontos, com a diferença mínima de dois. Então, não vamos dizer que esses 25 pontos é o limite máximo. Tem que... Se chegou a 25 pontos, com a diferença de dois pontos, ó, ficou 25 a 23, acaba. Se tiver 24 a 24, aí tem que ser dois pontos de diferença. Então, vai terminar em 26 a 24. Ou, se não, até vai indo, vai indo, vai indo, até ficar, né? Com essa diferença, a equipe conseguir essa diferença aí de dois pontos. Ok? Após o saque, a equipe só pode tocar três vezes na bola. Você recebeu a bola, você pode fazer aí três toques, pode dar três toques na bola. E nesse terceiro, você tem a obrigatoriedade, né, de passar novamente para o outro lado, para o adversário novamente. E ele vai ter mais três toques também, tá? Ganha a equipe que vem ser três sets. Se você ganhou os três logos um seguido do outro, já acabou a partida. Mas teve... Ah, uma equipe ganhou um, outra equipe ganhou outro. E aí foi a equipe que ganha os três primeiros. Não tem como empatar, porque só são cinco sets. E esse quinto set, é um set de desempate, já que ficou dois a dois, ele tem uma pontuação menor. Ele vai apenas até 15 pontos. Não mais 25, vai até 15. Como eu já até relatei, há pouco aqui, tem um desempate. Em caso de empate em dois sets para cada equipe, será disputado o quinto set. Tendo aí o convencedor da partida, sendo a pontuação de até 15 pontos. Ok? Aqui, alguns fundamentos básicos. A gente vai estar conversando um pouquinho. Este é o toque. O toque no voleibol, ele é um fundamento de passe para o ataque. Onde você vai preparar a bola para que o outro atacante venha e possa, então, efetuar ali o seu ataque. É feito com os pés na linha dos ombros, então, os braços vão estar praticamente alinhados com o corpo todo. Os joelhos levemente flexionados. Os braços devem estar estendidos com as mãos na altura da cabeça, sendo que o punho funciona como uma mola para arremessar a bola. Então, o movimento é muito fácil, muito simples. Você vai estar com os braços semiflexionados, ponta dos dedos aqui que irão tocar na bola. E vai só estender o braço. Os seus punhos aqui vão amortecer e fazer com que você possa, então, passar essa bola. Ou para o adversário, ou preparando aí essa bola para que tenhamos um ataque um pouco mais potente, vamos dizer assim. Seguindo aqui, então, dentro desses fundamentos, nós temos a manchete. A manchete é um fundamento de defesa no voleibol. Também usado aí no passe para o levantador. Então, quando a bola vem do saque, nós vamos utilizar este movimento da manchete para que possamos passar lá para o levantador. Daí ele vai utilizar o fundamento do toque para levantar a bola e fazer ali que aconteça aquele ataque mais potente. A manchete, muitas vezes, o pessoal, ah, eu seguro assim, 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 assado. Esse movimento está errado, porque aqui você pode lesionar aí, ter fraturas até mais sérias nos ossos aí da sua mão. Então, por quê? Quando você está com eles cruzados, se a bola bate em cima, a pressão contra todos os outros é bem maior. E como é que é o movimento da manchete? Vou estender os meus braços, a mão aberta aqui, a outra por cima e eu junto os meus polegares aqui na frente, como se fosse uma conchinha. Ah, vou tomar água, juntei as mãos, ok? Da mesma forma, juntei aqui, ombros para a frente, os cotovelos ficam praticamente unidos e aí eu consigo fazer essa movimentação. Continuando, posição correta, né? É com os pés um pouco mais afastados, os ombros e os joelhos flexionados. Os braços devem estar estendidos na hora, como eu mostrei para vocês, com as mãos unidas aí na altura da cintura. Então, nós vamos abaixar um pouquinho, flexionar um pouco o joelho para que possamos, então, fazer esta defesa, ok? Aqui para iniciar, o saque por cima, hoje, bem utilizado, esse saque, costumo me chamar até saque viagem, que joga a bola lá no alto e aí dá um salto e bate nela, como já começando aí o primeiro passo do ataque, muitas equipes têm o saque aí como uma forma muito forte, um fundamento muito treinado, porque daí já pode surgir pontos, ok? A seleção brasileira utiliza muito, tem muitos bons sacadores, né? Então, ali eles usam muita força e conseguem, então, fazer pontos já diretamente aí do saque. E também dificultando a recepção da equipe adversária e aí não deixando fácil o ataque, né? Tendo uma certa dificuldade, então, a bola volta mais fácil para que ele possa fazer um contra-ataque, né? O saque por cima é um pouco mais complexo, começando aí com a sua aprendizagem, por volta dos 12 anos. Até então, até esse período, a gente começa a trabalhar outras formas, né? Tem o saque por baixo, de uma forma, começa um pouco mais à frente, aí vai afastando, vai afastando e por aí vai. Aí a execução é feita arremessando a bola para cima e levemente para frente, porque eu não posso passar da linha ali da quadra, né? Então, passo para frente, seguido de um salto e copiando a bola no ponto mais alto. Então, eu vou jogar a bola para cima, vou saltar e lá em cima eu bato nela para que ela possa passar para a parte adversária, ok? Aqui, ó, só para encerrar aqui um pouquinho e conversarmos, essa aqui é a quadra de vôlei. Está vendo que lá na escola nós temos ela também, né? Onde nós já passamos, brincamos um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui o meu ponteiro, só para mostrar aqui para vocês. Beleza, estão vendo aí? Show! Quadra de vôlei, ela tem um total de 18 metros por 9, ok? Aqui fica a rede, essa linha central aqui é onde fica a rede, né? No masculino, a rede, ela fica numa altura de 2 metros e 45, isso já no adulto, né? Aí, na parte escolar com vocês, a gente coloca ela um pouco mais baixa, isso aí varia, não tem uma regra básica, vamos dizer assim, né? O feminino, ela é um pouco mais baixa, fica lá em torno de 2 e 23, se eu não me engano, coisa assim, né? Essa linhazinha aqui, ó, é o limite aonde o treinador de cada equipe pode chegar, ele não pode passar para cá. Ele só pode dar as orientações até esta linhazinha aqui, ok? Essa linha de fundo de ambas as quadras é aquela que eu falei para vocês, que você não, na hora do saque, você não pode pisar nela, né? Antes de efetuar aí o toque na bola, depois que a bola saiu da sua mão, não tem problema, né? Se você saltou fora dela e bateu na bola no ar, né? E caiu dentro da quadra, também não tem problema. Agora, se na hora do salto você pisou na linha, aí o seu saque, ele está invalidado, tá? Não pode utilizar aí desta forma, tranquilo? As linhas laterais aqui. E esta aqui, ó, esta linha de ataque, nós falamos que é a linha dos 3 metros, 3 metros por quê? Porque desta linha até a rede, são 3 metros de distância, né? Nesta parte aqui, ó, somente os atacantes podem utilizar, pessoal que vai estar na hora do rodízio, né? Passando por aqui. Depois nós conversamos sobre esse rodízio, que é um pouco mais complexo, né? Como é que os jogadores, eles caminham dentro da quadra durante o jogo, tá? Tem galera que fica na defesa, pessoal que fica no ataque, né? E esta linha aqui é uma das regras, né? Uma divisão que, se você tiver na hora do rodízio, nessa parte de trás, você pode atacar, mas tem que saltar antes dela. Não pode pisar. Se pisar ou estiver dentro, aí você não pode atacar saltando. Você pode até passar a bola para o outro lado. Agora, se você saltar, passar ali do limite da rede, aí o seu ponto também será invalidado, não vai valer. Ok? Agora, se você estiver nesse território aqui, vamos dizer assim, aí você pode ficar à vontade. Pode saltar e tudo mais. Tranquilo? Então, é o seguinte. Já chegamos aqui nessa parte final. Ju, temos aí alguma pergunta? Alguém teve alguma dúvida aí? Oi, Tio Léo. Tem um sim, viu? Deixa eu achar aqui para te dizer. Se esse jogo é obrigatório usar equipamento de proteção. Quem perguntou foi a Júlia. Ah, Júlia. Mas bem, dentro do vôlei, como é um esporte que não tem contato físico com a outra equipe, o que eles utilizam? Não é obrigatório, mas o contato maior é com o solo, então as nossas articulações sofrem muito. Eles utilizam uma proteção de tornozelo, que não é obrigatório. Alguns dos atletas não utilizam, outros sim. Uma proteção de tornozelo. Alguns utilizam joelheira. É uma joelheira mais, como se fosse uma almofada, acolchoada ali. Alguns movimentos que eles fazem para não bater o joelho diretamente na quadra. Mas dentro do vôlei não tem equipamentos obrigatórios, como em outros esportes existem. Tá ok? Alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Não, por enquanto foi só essa. E aí eu queria te pedir licença, né? Para aproveitar que eu já estou aqui, né? E lembrar a galerinha que não deixou ainda a sua presença. Que garanta a sua presença aí, né? No nosso bate-papo. E o nosso código de hoje, para quem está assistindo pelo YouTube, é 5FA05. 5F de faca, A de amor, 05. Beleza? Tio Lau, acabou de chegar a pergunta aqui da Isadora. Ela está perguntando se o jogo pode ser perigoso. Perigoso, como eu falei, né? Todo esporte, ele pode ter risco de lesões. Ok? O vôlei não tem um contato direto com o adversário. Mas, em um ataque, a bola pode bater no seu rosto. Às vezes bate em uma outra parte do corpo. Ok? Em uma outra parte do corpo. É, mas o perigo, assim, não existe, né? Vamos dizer, ah... Não tem um certo perigo. O perigo maior, às vezes, é só de lesões normais, por excesso de repetição, pelo contato direto, né? Com muito salto, as boladas também. Você pode acabar lesionando dedos, né? Tornozelo, joelho, que são as lesões mais frequentes dentro do vôleibol. Ok? Ok. Por enquanto é isso. Não chegou mais nenhuma outra dúvida para a gente, não, tio Léo. E aí a gente tem um minutinho e você pode aproveitar, né? Para se despedir, agradecer. Muito bem. Então, antes de terminar a turno, vou lançar um desafio para vocês. Ok? Atenção, atenção. Desafio esse, para todos que estão aí assistindo e que ainda vão assistir, tá? Eu quero que vocês simulem. Vocês vão pesquisar, vão assistir vídeos, né? Lá, de jogos de vôleibol, irão simular em casa o toque, a manchete e um ataque. Ok? Então, você vai trabalhar lá com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Então, vão assistir os vídeos, vão procurar lá pelo YouTube, entre outras plataformas também. Ok? E... Irão gravar e publicar, para que a gente possa ver. Publicar onde? Ah, coloca no seu Instagram e marca a escola. Escola Marista SC. Me marque também, né? Léo Anderline Ciclope. E bota lá a hashtag Marista Conectado. Para que nós possamos aí captar essas imagens de vocês e ver aí como é que vocês estão se mexendo em casa também junto conosco. Ok? Então, desafio lançado. Eu já recebi alguns vídeos aí de alguns alunos nesse período dos desafios que eu lanço para vocês. Eu quero ver esse também. Tá bom? Então, vocês vão pesquisar sobre o vôlei. Vão ver lá alguns jogos. E vão simular em casa, né? O toque, a manchete e o ataque. Juntando aí a manchete, o toque e aquele ataque legal. Tranquilo? Então, desde já deixei um grande abraço a todos vocês. Tenham um bom dia. Aproveitem bastante esse momento. Em breve tem novidade, né, Tia Juliana? Tem novidade aí chegando quentinha para eles. É, tô vendo, tô vendo. Então, um grande abraço a todos e até mais, hein? Em breve estaremos juntos novamente. Valeu! Tchau, tchau, tchau.